Pessoal, quero agradecer de coração todo mundo que ficou com a gente até agora. Agradecer ao DJ Guido pela participação, sem cobrar cachê. A todo o pessoal do SECOM pela estrutura, ao prefeito Júnior Franco, ao vice-caleito Dernardi. A todos que de alguma forma doaram alguma coisa, seja o que for, ou que estão doando cestas básicas. Muito obrigado. Semana que vem a gente continua com as lives, vai ter muita coisa bacana. Vocês nem imaginam que vai ter, vai ser muito legal. DJ Guido, muito obrigado. Dá o seu recado final. Salve, salve galera. Gostaria de agradecer aí a Secretaria da Cultura, a Prefeitura Municipal de Araras, ao Márcio, que lembrou da gente. Para a gente poder trazer para o público, para as pessoas que estão em casa de quarentena, para que a gente consiga superar essa porcaria desse Covid, a gente teve essa oportunidade de poder levar música boa, música que nos remete à nossa adolescência, à nossa juventude, música que todos nós, de uma forma geral, gostamos de curtir. E estamos sempre aí à disposição, quando precisar, pode contar com a gente. Eu que agradeço o DJ Guido, que já é nosso parceiro, fez o flashback na praça, no Coreto. Assim que se tudo acabar, a gente vai fazer aquele de novo. Agradecer a Tainá, agradecer o Ney Moreno, Carlos Cunha, fizeram os passinhos aqui. Eu ia, eu e o DJ Guido, a gente ia dançar, mas não deu tempo. Então, ó, boa noite para vocês, tudo de bom e até a próxima, na sexta live. Essa foi a quinta. Tchau, muito obrigado a vocês. Falou, galera. Boa noite.